Como é que a gente vai fazer aqui no termo, então? Abre o termo aí. Chat, pode botar no modo do meu saco. É que eu compartilho a tela? Não, eu tô com ele aberto também, eu tô com ele aberto também. Ah não, então vai juntinho, vai juntinho. Eu, pessoal, ó, uma dica de try hard de termo é o seguinte. Pega uma palavra... Cinco letras, Mount. Com a maior quantidade de vogais possível e com consoantes que são muito usadas. Quais são consoantes muito usadas? Fúria, fúria. Porra, é isso, fúria. Fúria. Fúria, é o que eu uso. Impressionantemente, só tem o A. Só tem o A. Quando acontece isso, eu vou pra minha segunda palavra. Que tem L, E e O. Que é clero. Cleber. Cleber, tá ligado? Cleber da igreja. Cleber, vamos lá. Caralho, sniper o C. Então, ó, a gente sabe que o C nessa posição, já clica no primeiro slot e põe um C. Como assim? É que você pode, tá vendo que você pode clicar nos slots? Tipo, digamos que eu saiba que a última letra é um A. Eu posso clicar na última letra e botar um A. Tá ligado? Uhum. Aí, ó, a gente sabe que tem A, mas não é na última e tem O e não é na última. Malte, e se nós tentar... Não tem L, né? Então não dá pra escrever claro. Não. E também o O não é na última e não tem R. Não tem I, nem U, então não é ciúme. Co... Ca... Ca... É que isso não é uma palavra, no caso, né? Mas... É. Tipo, coab, tá ligado? Coab, coab seria uma... Se fosse uma palavra, é uma possibilidade. Tem O, tem A. Tá ligado? Tá, agora não é pra escrever aqui, então. Coifa. O que você acha? Não tem I e não tem F. E nem F, nem A. Esse é o jogo. Pegou? Qual é? É, aí você fala... Coifa. Aí você olha e fala... Hum, não. Coifa não pode. Entendi, entendi. Entendeu? É porque o contexto, eu só vou chutando. Sim, é, não. Eu achei que... Tá, tá, tá. Esse aqui é de parar, pensar, olhar. Co... Não tem U, não. Ó, Malte. C... C... Roll. Não, não, não. Ele coage. Mas tem A. Não tem E. Não tem L, é. Então não dá pra meter um... Coala! Ah, não é na última e não tem L. Puta que pariu. Não tem L. Coala... Caixão! Não tem I. Ah, tô pegando, Malte. Calor! Se não tivesse R, K... Calor, mas não tem L. Calos, não tem R, zero. Puta que pariu. Tá vendo como é que é? Cartel, não. Cart, não. Protetor de cart. R não tem, R não tem e E não tem. Ah, calma. Acho que é... Co... Comer. Tem O. O E nós não sabe. O R nós não sabe nem o M, Malte. Mas não tem A. Então a gente entra aqui com o Comer. R não tem, R não tem, R não tem. É. Não tem R, verdade. Vocês estão pegando ou já estão ensinando o zero? Tipo assim, a sua palavra, como é que é, Malte? É palavra qualquer. O Malte, eu meti um FURIA com acento no U. Se eu met... Não, não, ele colocou acento tipo... Não. O acento, ele vai sempre colocar pra palavra... Pra fazer sentido a palavra que você colocou. Mas não significa que tem o acento, tá ligado? Tá bom. Tipo... É... Co... A... Co... Coagir? Não. Intel, não tem E. É porque coage, né? Coalho, coalho. Não tem seis letras. Coat. Malte, coat. E o E? E o A? O E que não tem. O A que tem, que você não tá considerando. Ué, tem coat, tem O e A. E C? Co... Ah, coat de... De inglês? Os caras com o C nos outros. Os caras... É, mas não vai ter inglês, né? Deixa eu ver, vou testar aqui. Não, não tem inglês. Uhum. Coa... 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 Co... Co... Colab. Não tem L. Co... Colar, Malte. Não tem R nem L. É. Co... Coifa. Malte? Não, eu pensei em coifa, mas não tem I. Não tem I, não tem I. Ele não é, tem F. Horácio. Eu acho que é K... K... Caolho. Cabos, cabos. Vamos tentar cabos? Vamos. 3, 2, 1. Foi. Caralho! Mount? Caralho, vai ter. Isso é bom, né? Isso é bom, né? É, é, é. É que no termo sozinho não é tão difícil. Agora, se você quiser ver o que é o bagulho mais difícil, você clica ali lá em cima no dueto. Já quer... Pra cantar? Você fala? Nada. Nada, é dueto. Aí o dueto é a mesma coisa, só que dois simultâneo. Então uma palavra nós já sabem que é cabos. A outra vai ser? Não, 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 não. Outra, começa com fúria de novo, outra história. Então você quer começar de novo? É, ó. Vai, vai, fúria. Mete um fúria. Aí, ó, na esquerda nós não sabemos nada. Na direita nós sabemos alguma coisa. Vamos pelo direita, ó. U e I. Eu colocaria aqui... Cuiabá. Não, quase que dá, mas não tem A. Ah, não tem A. Cui... Cuica. Não, mas também não tem A. Cuifa tem A. Mas a segunda letra é U. A segunda letra é U. Ah. Pú. Mas necessariamente tem acento no U, Malty? Não, é o que eu te falei, não. É que pra fúria precisa. Mas não significa que a palavra final tem acento, entendeu? A. Mu... Você quer tentar escrever bolacha? Não dá. Tentar... A, B, C, Q... Cuidar, cuidar. Cui... Cuida, cuida. Mas não tem A. Não tem A. Tá. A, B, C, D. Du... 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 Muito, zero. Muito. 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 Ah, mano, o que que é isso? O que que é isso? Eu sou o rei desse jogo, zero. Malty, se tiver um torneio, seria ser bom você entrar, hein? Não é? Malty. Ó, zero. Agora na esquerda. A gente sabe que tem um T e um O. Mas o T deve ser a tonante. Deve ser a que começa, hein, Malty? A que começa. Então vamos com Tô... A Tô... 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 Não, não tem A nem E. Não, 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 não. Não tem A. Malty, dá pra considerar que todas que tem na direita tem na esquerda, não? A com o nosso grupo. Não, eu não preciso nem responder. É, tá. Não, trote não tem R. Tôicinho. Não, não tem R, não tem R. Não tem F, nem M, nem U, nem I, nem... T... Telha. Malty? Mas não tem O. Não tem A. E nem A. Mas não tem O em telha, né, Malty? Não. Ó, eu acho que pode começar com... Tipo assim, ó, uma palavra... A gente pode tentar tetos. Tetos dá. Só qual que é o problema do tetos? Tem dois T's. Vai flopar uma, né? Então, é, a gente acaba... Uma acaba que fica pra... Tá ligado? Mas não é, vai fazer o tetos, Malty? Só por causa do E. Eu acho que não vale a pena. E do S. E se você ver tenta, de tenta... Não tem A. Esquece. Tenso, tenso. Ah, a última não é, ó. Ah, eu tentei. Tá. Eu tentei o tenso. Tá, eu vou tentar pra ir com você. Eu vou tentar pra ir com você. Malty, nós sabemos que tem esse agora. Opa! Na posição certa. Tô... Provavelmente vai ser... Tosse, tosse. Tosse, né, pô? Nice, zero. Nice. Entendeu? Pegou de cola, né? Malty, você é bom. Malty, você é bom. Sozinho eu não ia ter essa capacidade, não. Mas é, mas é... Eu no começo era um animal, zero. Incapaz de fazer qualquer coisa. Não conseguia. Malty, agora eu vou mutar e a gente vai fazer o contexto. Fechou. Não, mas tem o... Zero, calma. Tem o quarteto. Então vai. Mas quer fazer sozinho? Você faz sozinho, faz sozinho? Eu não tenho capacidade, mal. Fica comigo, fica comigo. Tá, vamos no fúria, então. Fúria. Ai, cara, meio bosta. Não foi não, pô. Não, tipo, no primeiro só descobrimos uma. Não, mas pensa que é individual, zero. Tá ligado? Ah, nós acertamos uma de cada só, né? Isso, isso não ajuda muito, não é? Malty, já sabemos que não tem a U e nem I. É. Nem A, na do, na do, na que começa com F. Nossa, mas quando é quatro a cabeça vai falar. Ah, não dá, feltro não dá, tem uma letra mais. Feudal? Não dá. Félix, guizar, não dá. Feliz? E aí? Não tem I, não tem I, não tem I. Não tem I. Na última só que tem I. É. Pode ser então, Malty? Fé... Fácil? Não tem I. Não tem A. Ai, minha câmera tá na frente. Fé. Feliz, já falei. Fé, fim. O F é só em U, mano. Não precisa ficar apegado com o F também, mano. Mano, vamos de fonte e na do meio, zero. Fonte e na do meio. Fonte. Tá, F-O, caralho. Aqui fudeu. Fó. Ó, nessa, a gente tem... São muitas, então a gente tem que ser muito minucioso nas nossas tentativas, tá ligado? Não vale a pena jogar por uma palavra, né? Não, não. Tem que jogar por várias. Isso. Tipo, Fó... Provavelmente tem dois Os aqui, tá? Fomos. Mano, vamos tentar Fomos, zero. Na do meio, na... É, Fomos, isso. Vai. Ai, cara, ó. Ai, ai, ai. Fonte, mas a gente já sabe do M. Mas qual que é o que é bom, zero? E provavelmente a cônica. O que que é bom nesse game? Digamos que a gente, tipo, use quatro pra fazer esse. Você vê como ele já vai ajudando a moldar os próximos? Uhum. Olha como lá na direita a gente já tem uma ideia que tem um T, tá ligado, ó? Uhum. Aí as últimas são as mais fáceis. Fô. Ó, tem dois Os. Fonte, folha. O que você acha? Não tem A. Não, não, não. Folh. Fó. Fó. Fú. Fosso, essa cedilha. Fô. Fosso. Funil, não. Fosto. Fosco. Fosco, burro. Fosco. Nice, zero. Porra, mandou muito, mandou muito. É isso? Let's go, let's go. Fosco. É foda isso quando você mete um fosco. Mano, aí ó, na direita a gente sabe que termina com T, A e tem um I. Tipo, a gente pode colocar moita ou não? Nós tá jogando mal na esquerda, hein, mano? Não, mas vai ter que deixar pro final mesmo. Você quer meter uma mão? Não. Seita. Não tem E, não tem E. Ó, o T tá lá naquela town. Mount. Não. Fosco. Hum. Caralho, Mount. Agora não tá fácil, hein? Mas tem que desencanar do F, tá, Mount? Mano, calma que eu tô encanado com a seita, mano. Eu sei que seita é com C, mas por que que com S também não me parece tão errado? Você acha que tem dois tipos de seita, dependendo do ponto de vista? Não, é com C. Eu tenho certeza que seita é com C. Todo mundo dos balas tão vipados. Nice! Clã geral tá vipado. Ó, não tem... Deu nóis. Mano, gaita. Gaita! Ora que quiser, tentem logar. Caralho, eu sou muito bom, Zero! Gaita! Gaita na última, mais da direita. Ai, Mount, eu fiz por cagada. Caralho, eu sou muito bom. Gaita. Boa, Mount. Ó, aí agora... Não, já sabemos do O. Já sabemos de G. A terceira, a terceira, Zero. A terceira, sim. Isso. M, M. A gente sabe todas as letras. Manga. Manga. Sniper. Sniper. Linda. Agora a última eu deixo pra você. Não é, não é, não é. Não é manga, não é manga, não é manga. Magna. Só pode ser. Magna. Aí toma no cu. Magna. Vai se fuder. Ó, a última eu vou deixar pra você, Zero. Deixa pra mim a última. Falta qual ou a da esquerda? Mount, a última tá fácil. Porque a gente sabe que tem um M. Calma. Tem dois A. Calma, chat. É a... Não, é... Então dá pra ser o quê? Tem L. É isso aqui, ó. Mano, se tem M... Tipo, palma... Ó, eu vou te dar uma dica que é o que o jogo tá te dando, tá? A última é A, a segunda é A, e a terceira... E a quarta é M. Porque M não pode ser na primeira, a segunda é A, não pode ser na terceira, não pode ser na quinta que é A, então só pode ser a quarta, sacou? Então seria algo tipo... É tipo, vazio, A, vazio, M, A. É isso que você tem que saber, isso o jogo já te disse, sacou? Sim. Vazio A... Ba... Banhar? Banha! Não, não tem N. Caralho, Mount. Banha. Banha, não, banha não tem M. Zero, escreve, põe o A, clica no segundo slot e põe o A, clica no terceiro slot e deixa vazio, clica no quarto slot e põe o M, tá ligado? Deixa, deixa acertado. Qual slot põe o M? O M é no quarto, no quarto. Como é que você sabe? Porque, tá vendo que tá amarelo no primeiro e amarelo no terceiro? Ah, caralho, tá vendo? Essa visão que eu não tenho, entendi, entendi, entendi. E você pega com o tempo de jogo? A... Puta, Mount, calma então. Ó. Ba... Não, ska... Não, como é que seria ska, Zero? Você tem que ter SC antes do A e só tem um slot. Calma, ABCD. Da... Dalma. Não, né? Minha dica. Não tem L, não tem L. No meio, no meio. Por que não tem L? Não é que você sabe? É. Aqui, ó, não tem, ó. Porque a gente não tentou também. É. Então, calma. Então, o que que você falou? Que não tem, que não é... Não, não, você falou uma... Você falou então alguma coisa pra mim. Então, calma. Só que não é calma porque eu seja... Não tem. O que eu acho que é? Eu acho que é palma. Por que que você acha, Mount? Porque no meio... Já foi, já foi, já foi. É palma? É isso mesmo. É mesmo? Porque é, ó, impressionante. Nice. É a remontração, né? Caralho. Ó, já fiquei bem com a reputação no joguinho. Entendeu? Porque, ó, 100% de... Olha só a filha da putinha. Entendeu? Você tem... Você é legalzinho. Se você fizesse um teste de QI, ia apocar uns 110, pelo menos. Nah, isso não é QI, não, Zé. É, no começo eu não sabia. Não tinha ideia que eu tava fazendo. Aí, depois você pega o jogo e já era. Não tem o que fazer. Entendeu? Gostaram, né, Xay? Não é, Xay? Não é, Xay? Dica é, toda vez que for jogar esse jogo, colocar em multimode, zero. Porque senão a experiência estraga, tá ligado? Ô, mas ninguém no chat deu o spawn ou não. Não? Boicotou não. Não, não. Mas acho que já tava em multimode por isso. Ah. Não, não, não. Tava tranquilo. Tava tranquilo. Tava tranquilo. Mano, o fosco é foda que eu fui ali no fosco, né? Sacou qual que é? Aí tem as palavrinhas que começam. Tipo, eu gosto de fúria e clero. Por mais que o clero tenha o R que você já repete, ele pega o L, que é muito bom, o E e o O. Agora você vai ver o que você tem de bom no termo. Você vai ver o jeito que eu zelo no contexto. Quer começar junto? Chat, pode botar no rapazinho. Quer começar junto, Zé? Quer começar junto no contexto? É, e se muta os dois? E se muta os dois, tá? Fechou. Três, dois, um, um, vai. Arara. Não. Chuteira. Chuteira. Pássaro. Avião. Opa! Assento. Voar. Planar. Já tô em 7 e 1, zero. 71? Céu. Aham. Eu tô em 1, 5, 4. Tá. Voar, voar, planar. É, chat. Motor. Voar, voar. Pássaro. Voar. Paraquedas. Ué, para. Não, você colocou a palavra voar no 71, né? Aham. Aham. É... Voar. Saltar. Pular. Correr. Esporte. É... Fute... 18, 0... 18, 0, 18. Ah, não foi pra... É... Correr. Se você aceitar, não fala, tá? Se você aceitar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Correr, correr, caminhar, andar, esquivar. Caralho, chat. Correr. Correr. É... Puta que pariu. Praticar. Jogar. Correr. Correr. Mover. Não. Sentar. Kicar. Não conhece, né? Ah, já tem certeza que não existe. Correr. Quem que cai é bolsominio? Correr. Lesar. Não, né? Pegar. Caralho, chat. Ih, Yoko. Falou tarde demais. Correr. Levar. Correr. Entregar. Entrega. Carteiro. Cachorro. Correio. Carta. Não. Correr. Correr. Atrasar. Atraso. Prova. Caneta. Bic. Isqueiro. Caralho, chat. Correr. Correr, chat. Cansar. Dormir. Recuperar. Descansar. Trinta e cinco. Descansar. Correr. Tomar. Água. Tomar água não dá, né? Não. Correr. Sprint. Como é que é sprint em português? Quando você dá... Não é exatamente correr, mas também não andar. Você... Você dá corridinha. Como é que é o nome disso? É uma... É uma... Corridinha. Não. Oh, corrida. Mano. Olimpíada. Praticar. Esporte. Caminar a maquete. Não be doing just fine. Correr. 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 Vencer. Ganhar. Correr, chat. Mandar. Obedecer. Correr. Fugir. Correr. Correr. Comer. Comida. Jantar. Almoçar. Comer, correr Caralho, chat, correr Caralho, chat, correr Alcançar Nadar Triathlon Pedalar Caminhar Já foi Andar já foi também, né? Já Caralho, chat Mount, 5, mount, 5 Não, mentira, não Eu tô na 18 Chegar Caralho, chat Pousar Aterrissar Não, né? Aterriss Não? Caralho, ainda existe? Chat fudeu Correr Conseguir Caralho, a gente tá Fugir Voar Correr Liberdade Caráter Treinar 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 Vai Estudar Zero Não consigo sair do 18 Mas, Mount Vai ter uma palavra Que vai te fuder, tá? Agora eu tô fudido Me fudeu o raciocínio inteiro Matar Assaltar Roubar Onde é que se corre, mano? Salvar Apitar Fumar Maconha Salvar Nadar Fazer Fazer Mano, é um verbo essa porra Com certeza é um verbo Sentir Sentir Fazer Correr Viver Vida Morte Morrer Cinco Ai, zero Fudeu, né? Não fudeu? Fudeu Mano, comer, rezar Amar Não esquece de multar Não esquece de multar Uhum Comer Transar Fuder Meter Nada, né? Morrer Enterrar Acidente Acidente Cavar Buraco Cemitério Morte Morrer Atropelar Carro Cair Seis Seis Eu consegui a cesta Zero Ah, né? Consegui o treze Consegui treze Cair Morrer Pular Jogar Pular Montanha Penhasco Rolar Cair Morrer Chegar Rolar Sentir Sentir Fazer Correr Cair Morrer Aceitar Deitar Correr Correr Cair Morrer Aceitar Curtir Não, né? Sentar Sentar Que caro Meter Que mais que as pessoas gostam de fazer Curtir Eu vou sair Eu vou encontrar Eu vou dirigir Encontrei Encontrei Meu amigo Encontrei Subir Pra casa dele Comer Vamos Vamos dar um Dar Vamos dar um rolê Vamos Vamos pra onde? Vamos pra festa Beber Dançar Caralho Chat Vamos pra festa Vamos beber Dançar Encher a cara Cara Ouvir Música Viver Sobreviver Matar Caralho Chat Cair Morrer Acidentar Cimentar Fazer uma casa Construir A sua família Estar Muito comum Tijolo Tijolo Bigorna Trem Luz Luz Paraíso Morte Inferno Purgatório Purgatório Livro 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 não Livro Seis Consegui a seis Assim Cair Né É Eu tô na Assim que na seis Vôlei Cair Morrer Ganhar Sofrer Bater Atirar Caralho Chat Tomar no cu Assistir Sentir Já foi Caralho Chat Saviduão Remoer Sacanagem Gato Cai e morre Reviver Salvar Médico Hospital Médium Arrepender Recorrer Recorrer Na justiça A morte De alguém Não Inventário Inventário É foda Inventário Como é que é o papel Que diz as coisas Depor Como é que é o papel Que diz as coisas Quem vai ficar com o que Herança É É É É com D Dinastia É que é o papel Que diz as coisas Chat Já Vocês já fizeram A A Herança De vocês Não Vocês já fizeram a Carta de morte Como é que é o nome Sua Caralho Esqueci o nome Disso Caralho Chat Porra Alterar Verbo Imagina Testamento Infinitivo Ordem Brasil Bosta Presidente Trouxa Conhece né Perder A vida Morrer Consegui 14 Malte Eu tô 17 13 9 6 5 Mano eu tô 18 14 6 5 Perder Ganhar Perder Chorar Cozinho Cu Essa palavra não vale Valer Pena Pavão Chorar não é chat Ranho Ramo Flor Caralho Chat Que fudeu Rir Aproveitar Fim Começo Criança Mano que porra é essa velho Que porra é essa O tanto de palavras Chat Esconder Arma Amar Amar Já foi Enganar Estranhar Perder Cair Morrer Jogar Chat Solar Solar O barão Cobrar Mamar Nanar Dormir Sonhar Juntar Gozar da vida Folgar Folhar 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 Não existe né Folhar É Ficar Carai Lançar Voltar Volva Voltar 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 Pedir Implorar Empregar Vínculo empregatício né Sorrir Sorrir Tristeza Felicidade Carai Chat Morrer Cair Perder Perder Achar Quem perde Acha Quem sobe Desce Descer Subir Quem morre Vive Viver Quem cai Levantar Quem cai Levanta Quem corre Parar Quem volta Ir Fica Fazer Quem faz Desfazer Quem rir Chora Quem sofre Comemora Oi Ah pode Manda bala Certeza Ah Eu não me importo Não mas Isso é considerado Chitar Ah Se isso é considerado Chate Vocês acham Chate Verde para Chitar Vermelho para Não Chitar Eu acho que é Chitar Eu acho que é Chitar Eu acho que Chitar é Mas eu não me importo Não Tá Estão falando que é Chitar Zer Estão falando que é Chitar Sabe por que Eu vi sinônima Que tem várias Coisas É Não dá Não Foda Tá foda Zero Tô no morrer Aqui ainda Quem voa Chitar Acabei de confirmar É Tá É Quem desce Sobe Quem foge Volta Quem vive Morre Todo fim Tem um começo Eu consegui a palavra Nove Vou até falar Para você Não calma A palavra Doze Que é Acabar Até contei Porque eu Chitei nela Eu acabei de Colocar Começar Começar É É Começar Mais para trás Não é Lá embaixo É 36 É Pera Ah não coloquei não Que burro Mano Achei Não 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 Já parou Para pensar Que tudo isso Que a gente faz Compartilhar Não é Ó Amalt Crescer Cair Morrer Sabe A pessoa A pessoa Que morre A morte Sofrida Sofrer Já foi Não é A morte Morrer Mano Que fudeu Zero Parabéns Para sua namorada Júlia GRS Meus parabéns Júlia Desgraçada Um beijo Para você Nossa Zero Acertei Mentira Não fala Juro por Deus Mano Mandei muito Muito difícil Muito difícil Não 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 Você está no raciocínio A pessoa que morre Ela revive Você está no raciocínio É no raciocínio da pessoa que morre alguma coisa É Mano Sempre assim Sempre pega a última palavra e vai cogitando coisas com ela Tá ligado Mano Realmente Pegar sinônimo é chitar Mas eu juro que eu não chitei Juro por Deus A pessoa que morre Apodrecer Eu já tentei Não é Sumir Não Você está no raciocínio Você está no raciocínio Sumir é quatro Desaparecer Aaaaaah Filha da puta Boa caralho Boa filha da puta Caralho Mano Bom jeito de pensar para jogar esse jogo né É Sempre conjugando o verbo Tá ligado E tentando fazer o trampo diferente É que esse era um verbo né Nem sempre é verbo Nem sempre é verbo É a galera estava até perguntando se era verbo Mas tipo assim O verbo É verdade Palavras mais próximas Surgir Reaparecer É É Deixa eu ver Surgir a dois É Reaparecer Sumir Morrer Cair Emergir Aparecer Crescer Gradualmente Caralho Gradualmente é tryhard Gradualmente Caralho Que difícil pra cacete 191 O Kaiser né Morreu Coitado